Seja muito bem vindo ao nosso canal mantras orações universais hoje você vai fazer o seu pedido para São Cipriano para você receber hoje ainda a sua resposta confia confia nesse santo maravilhoso abençoador misericordioso nunca perca sua fé continue a certeza da vitória se você não é inscrito se inscreva no canal ative as notificações deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder você sabe que você tem uma força interior muito grande aí dentro de você usa sua fé e a força que você tem a seu favor e não contra você essa força é seu poder interior que se manifesta pela mente crenças ações e palavras eu sou o poder em ação você você será vitorioso mas se você fala eu sou um perdedor com certeza você vai sempre perder falar pensar e agir com força positiva só vai te fazer vitorioso só vai te tornar uma pessoa vitoriosa ao contrário você só terá derrotas e decepções então de fato todo mundo tem a sua própria força e energia que se manifestam por meio de pensamentos atitudes palavras e ações e hoje além dessa força também vamos usar a nossa fé para pedir a são cipriano seu pedido e a sua resposta urgente eu desafio você agora a escrever aqui abaixo eu sou o poder em ação tome posse disso você sabia que pode manifestar a vida financeira dos seus sonhos e ser uma pessoa rica e abundante com o poder da lei da atração e das orações universais você conseguirá manifestar isso se você realmente quer uma mudança na sua vida e precisa de um milagre adquira hoje o nosso diário de orações universais e manifeste em 30 dias todos os seus sonhos então não fique fora dessa e adquirirá agora o seu diário de orações universais ajude uma família e mude completamente a sua vida link na descrição feche seus olhos consente e vamos orar são cipriano meu santo querido dá-me hoje a segurança do teu amor e a certeza de que estás comigo peço ajuda e proteção nesta hora tão difícil da minha vida preciso da sua assistência do teu amor da tua misericórdia e que atenda o meu pedido ainda hoje se for possível tira de mim o medo tira de mim esta dúvida esclarecendo o meu espírito abatido com a luz que iluminou o nosso mestre divino Jesus Cristo aqui na terra que eu possa perceber toda a grandeza e tua presença em mim soprando o teu poder dentro de mim para que eu me sinta fortalecido com a tua presença em minha vida hora por hora minuto por minuto que eu sinto teu espírito e tua voz dentro de mim e ao meu redor que eu sinta o teu maravilhoso poder pela oração e com este poder espero pelos milagres que podes realizar em favor dos meus problemas não me deixa cair levanta o meu espírito quando me encontrar abatido entrego-te neste dia a minha vida e da minha família livra-me de minhas molestias ainda que seja por milagre obrigado meu mestre meu irmão e meu amigo sei que vais me dar a solução de que tanto preciso e desejo neste dia amém